Prepare a sua torcida, porque vem aí mais um jogão entre Fluminense e Zamora. Para o Tricolor, é a chance de manter a liderança e o 100% de aproveitamento. Para o time venezuelano, é tudo ou nada em busca da primeira vitória. E quem vai levar a melhor? Você confere com exclusividade no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports. Torcemos juntos.